Prestou depoimento hoje à tarde na Central de Polícia Judiciária de Presidente Wenceslau, o empresário que é suspeito de ser o mandante da morte de um advogado na cidade. Segundo a polícia, o crime teria sido motivado por conta de uma ação judicial. O empresário de 45 anos passou o dia hoje na Central de Polícia Judiciária prestando depoimento. Ele foi preso em São Bernardo do Campo, na Grande São Paulo, e com ele foram apreendidos celulares, equipamentos eletrônicos e um simulacro de arma de fogo. O empresário é o principal suspeito de mandar matar o advogado Nilson Carreira, de 55 anos, executado a tiros dentro do próprio escritório, que fica nesse prédio, na região central de Presidente Wenceslau. O que a polícia já tem como principal hipótese é que o crime tenha sido motivado por conta de uma ação cível que se estendia há 12 anos, onde o empresário era réu. Nesse tempo, ele teria colocado a maioria dos bens em nome de terceiros, para se livrar de uma indenização. Mas teve um imóvel descoberto e penhorado no Guarujá, avaliado em cerca de 2 milhões de reais. Houve uma entrevista há 30, 40 dias atrás com os clientes do Dr. Nilson, e o réu da ação. Não houve um acordo, provavelmente o réu da ação se desesperou pelo valor da ação e por dinheiro pode ter provocado essa tragédia contra o nosso advogado de Presidente Wenceslau. A Ordem dos Advogados do Brasil em Presidente Wenceslau acompanha as investigações e se manifestou com relação à conduta do advogado durante o processo, iniciado em 2006, dizendo que o profissional agiu seguindo todos os parâmetros legais e éticos e de que nada justifica o que aconteceu. Já conhecíamos o Dr. Nilson, não tínhamos dúvida disto. Mas mesmo assim, auxiliamos na análise do processo, que era uma das linhas de investigação, e verificamos que a conduta do Dr. Nilson foi de um advogado atuante, diligente, totalmente ética. A polícia também já tinha ouvido em depoimento o acusado de executar a tiros o advogado, um ex-policial militar de 32 anos, que foi preso logo após o crime. O suspeito contou que tinha sido contratado para matar. O inquérito segue agora com o cruzamento das informações do mandante e do executor. E nesta semana será realizada uma reconstituição. É a análise de todos os documentos e materiais colhidos em São Bernardo do Campo e em outros municípios para corroborar tudo o que a gente tem até agora contra o ex-PM Wagner e o empresário. Podemos fazer uma reprodução simulada dos fatos até sexta-feira.